Só você que faz sorrir o que é o que é Quando você é doido e ainda mais sanguíntese Oh, tranquilo, é a sensibilidade É o meu abrigo, meu abrigo Quando a noite você sai, o mundo se distrai É o meu abrigo, meu abrigo Quando a noite você sai, o mundo se distrai É o meu abrigo, meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo Eu sou a minha cabeça, minha alma E o meu abrigo, minha calma Não sei se eu preciso, que me faz o meu abrigo É o meu abrigo, minha alma E o meu abrigo, minha calma Não sei se eu preciso, que me faz o meu abrigo Quando a noite você sai, o meu abrigo O mundo se distrai Entra pro lado, pesquisa, gente É o meu abrigo, minha calma 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 Tchau, tchau.